A gente quer aqui fazer programas de TV no site sobre política, mas assim, bem sérios, né? Ah, eu faço só coisa super séria. Ah, tá. Só coisa super séria. Vocês podem ver esse meu portfólio. Só seriedade STF, ONU, sempre coisa super séria. Você no STF trabalhou com quem? Ministro Gilmar Mendes. Mas eu também tenho fotos com todos os outros ministros sorrindo. Ah, tá.